Este programa é patrocinado por... Portugal já tem uma competição de drones e fomos a Paris ver o novo topo de gama da Huawei. Bem-vindos a mais um Exame Informático. Este programa começa com uma viagem até Barcelos. Vamos assistir àquela que é a primeira competição nacional de drones. Durante dois dias, Barcelos foi a capital dos drones. Dez equipas de alunos das escolas secundárias e profissionais do Minho disputaram os lugares cimeiros na primeira edição da iDrone Cup. Na primeira competição do género do país, todas as equipas tinham drones iguais e apenas os conhecimentos de programação foram postos à prova. Temos três meses de preparação e durante esses três meses nós temos de envolver código para o drone percorrer as várias provas. Nesta arena, por assim dizer, o drone essencialmente tem que descolar de forma autónoma, subir até uma altura de dois metros aproximadamente e, ao mesmo tempo, só identificar a cor vermelha. E, se chegar a uma altura de dois metros, o drone começa a descer e podemos, por exemplo, a determinada altura, colocar o drone a aterrar. Na iDrone Cup, os vencedores foram apurados através de uma combinação de tempos e de penalizações em quatro modalidades. As regras estavam pré-definidas, mas também foi deixada uma margem de manobra para cada grupo puxar pela imaginação e resolver os diferentes desafios. Nós utilizamos uma linguagem de alto nível, que é o C-Sharp. Nós temos de ter conhecimento acerca das diversas librarias e comandos da linguagem de programação e temos de programar o robô de modo a que ele complete vários desafios, como, por exemplo, seguir uma pessoa, aterrar num sítio pré-determinado, passar uns aros, envolve vários movimentos e coordenação e feedback da câmara, que é o componente mais importante neste robô. Aterragem num alvo, seguir uma pessoa, seguir uma linha e a grande atração principal, que dava pelo nome de Arena, foram as quatro modalidades da iDrone Cup. No próximo ano, este mini-torneio já poderá ter novas modalidades e, eventualmente, máquinas desenvolvidas pelos concorrentes. Agora que queremos, ganhamos experiência, portanto, estamos mais fortes. Vamos tentar, já vamos lançar, a partir de hoje, a edição de 2015, que será em maio do próximo ano, e aí o objetivo será largar para uma liga universitária e também manter esta liga júnior, que também é o nosso objetivo. A primeira competição de drones portuguesa foi ganha pela equipa All in Team, da Escola Profissional Sior de Famalicão. Cada aluno da equipa vencedora levou um drone para casa. Até para agora, para conhecermos o novo Ascend P7, é o topo de gama da Huawei e o fabricante chinês conseguiu-se surpreender ao fazer um smartphone com um ecrã que não deixa ninguém diferente. E há também uma surpresa com o cartão de memória que vamos revelar agora. O Ascend P7 é o novo smartphone topo de gama da Huawei, uma marca que muitos ainda associam a dispositivos Android de entrada de gama. Este modelo, todavia, está longe de o ser e começa a impressionar assim que lhe pegamos. O chassi é feito em metal e vidro, o que lhe dá um ar muito elegante e luxuoso. A Huawei conseguiu ainda construir um terminal topo de gama extremamente delgado. Ao pé dele, modelos como o Samsung Galaxy S5 ou o iPhone 5S parecem muito volumosos. Além do design que impressiona, o hardware também deve ser tido em conta. Todavia, houve alturas em que o P7 nos pareceu um pouco hesitante nas tarefas do dia-a-dia, apesar de não ser propriamente um smartphone lento. A máquina fotográfica produz fotos boas, mas já vimos melhor. Há demasiado grão, mesmo quando estamos perante luz do dia bastante forte. O sensor frontal de elevada resolução permite fazer selfies panorâmicas, graças a um novo modo introduzido pela Huawei. A autonomia medida podia ter sido melhor, mas gostámos muito da inclusão do software Phone Manager, que nos permite ver exatamente o que está a gastar energia. Portanto, este é um smartphone de qualidade, com um preço muito competitivo, principalmente para quem quer um modelo de topo sem estar preso a uma operadora. Depois de uma reestruturação e da entrada no grupo Dolce, o Campo Real Lisboa está a apostar nas novas tecnologias para conseguir responder com a melhor eficácia possível a um negócio que tem mudado muito nos últimos anos. A unidade hoteleira, situada perto de Lisboa, tem no Golfo o seu principal atrativo. Cada vez mais a hoteleira é last minute, o tempo de reserva diminuiu imenso, quer para individuais, quer para grupos, o que nos obriga a ter que planear mais em cima da chegada dos nossos clientes. E por isso temos que ser flexíveis, temos que ter soluções robustas e temos que ter soluções fiáveis. E foi isso que fomos à procura e foi isso que encontramos. E estamos satisfeitos. Sobretudo por ser também, e salvo o nacionalismo, uma solução portuguesa e uma solução que fala português. Era imperativo conseguir fazer escalas de pessoal em tempo real e da forma mais dinâmica possível. Isto tendo em conta todas as variáveis envolvidas e, claro, quais os recursos humanos disponíveis a cada momento. O trabalho aqui começa antes de se criar uma escala. nós temos a possibilidade de registrar as indisponibilidades desses recursos, ou seja, quando as pessoas têm férias, portanto, quando as pessoas têm consultas no médico, quando as pessoas têm outras indisponibilidades que estão automaticamente previstas no momento em que se vai gerar a escala. Portanto, se com a flexibilidade que seja necessária é alterar a escala também, o que acontece é que, quando se vai retirar recursos de uma escala para a outra, nós temos a noção exata de quais são os recursos que estão disponíveis para integrar essa escala. Depois da implementação, é possível saber em tempo real como estão distribuídas as equipas e como cada pessoa está a cumprir a tarefa que lhe foi atribuída. Dados que servem para melhorar a gestão desta unidade hoteleira. A tecnologia Artsoft ajudou-nos a ter aqui uma realidade de gestão das rotinas de acessividade de forma bastante eficiente, possibilitando aqui aos nossos responsáveis departamentais ter um acesso em tempo real aqui às métricas de acessibilidade de cada equipa e também nos fornece um conjunto de ferramentas bastante interessantes no que diz respeito à gestão de escalas. O Dolce Campo Real tem 151 quartos e está a 30 minutos de Lisboa. O campo de golfe é um dos grandes atrativos do resort que aposta muito na captação de visitantes internacionais e em eventos empresariais. Terminamos aqui mais um programa. Já sabe, pode sempre encontrar-nos no seu tablet, na revista e, claro, na internet, em examinformática.pt Este programa foi patrocinado por... Hoje em diaIR ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau.